E olha só galera, mês de outubro chegou na Nubank e chegou com a liberação de muito aumento de limite para os clientes que estão utilizando o cartão de forma recorrente e também pagando as faturas totalmente em dia. Pois é pessoal, como eu sempre falo aqui no canal, a partir do mês de setembro em diante, os bancos começam a liberar empréstimo para os seus clientes, cartões de crédito e principalmente aumento de limite para aqueles clientes que já tem aí um bom relacionamento junto à instituição, que movimenta o dinheiro na conta, que paga as faturas em dias e estão ali sempre ativos com aquela conta. Estou falando aqui nesse caso especificamente da Nubank que tem aumentado aí nesse mês de outubro o limite de crédito de alguns clientes. Sem enrolação, sem muita conversa. Vou compartilhar com vocês aqui os prints, mas antes já deixa aquele like aí para fortalecer o canal e me conta aqui nos comentários se você já obteve aumento de limite nesse mês de outubro no seu cartão de crédito roxinho. Então, como vocês podem ver aí na tela, a notificação fala o seguinte, nós aumentamos o seu limite de crédito pré-aprovado. A partir de agora, ele é de R$ 2.950,00. Lembrando que esse cliente tinha apenas R$ 1.200,00 de limite disponível no cartão roxinho. Se você quiser começar a efetivamente usar esse limite de crédito pré-aprovado, basta entrar no aplicativo, na parte de ajuste de limite e mover a barrinha até o final. Então, você vai fazer o ajuste aí do limite máximo no seu aplicativo da Nubank para poder estar desfrutando de todo o seu limite disponível. Aí, no próximo print, nós aumentamos o seu limite de crédito pré-aprovado. A partir de agora, ele é R$ 3.200,00. Então, são alguns prints aí que eu vi nos nossos grupos de WhatsApp, desses clientes que obtiveram aumento de limite junto a Nubank ou simplesmente fazerem movimentação na conta, utilizar o cartão na função débito, na função crédito e principalmente pagar certinho ali a fatura. Isso mostra bastante aí para o banco que o cliente de fato quer ter um relacionamento aí junto à instituição e com isso, quem ganha ponto é o próprio cliente, pois a instituição vai começar a liberar aí as linhas de crédito para esses clientes aí ativos. Então, é isso galera aí a respeito do aumento de limite da Nubank, tá bom? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E ainda deixando aqui para você, uma dica extra é sempre procurar deixar seus dados atualizados junto a Nubank ou a qualquer outro banco que você tenha disponível, ok? Deixa aí o endereço, renda, telefone e e-mail sempre atualizado, porque isso pode sim te ajudar com que você venha receber os aumentos de limite, né? Então, você mostrando para o banco, transparência pode te trazer ótimos benefícios. Então, um forte abraço para você e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.